15 dias, 15 dias telespectador e telespectadora que os envolvidos na adulteração de leite dos laticínios Mondaí com filial Vista Alegre no Rio Grande do Sul e também laticínios Lagiado com filial em Ponte Serrada, encontram-se presos aqui na penitenciária agrícola de Chapecó. Hoje, dia 4, quinta-feira, o advogado de defesa nos informou que os proprietários do laticínios Mondaí, o Irineu, com mais o Wilson e mais alguns integrantes estarão deixando a penitenciária. Neste momento, acaba de chegar aqui na penitenciária o advogado de defesa, doutor Írio Groli, acompanhado do oficial de justiça para efetuar a soltura dos envolvidos na adição de produtos químicos dos laticínios de Mondaí. Vamos aguardar a saída telespectador e telespectadora dos presidiários. Da liberação, então, de alguns dos presos, se esses são só os de Mundaí, como é que foi essa liberação? Não, nós pedimos a revogação da prisão preventiva, porque todos preenchem os requisitos para responder o processo em liberdade. Eu não estou, que a imprensa não fazer, que eles foram absolvidos, não. Eles vão responder o processo em liberdade porque preencheram os requisitos que a lei exige para responder o processo em liberdade. E o juiz de Mondaí entendeu realmente que eles preencheram esses requisitos e eles vão responder o processo em liberdade. Foram 15 dias, né, doutor? Eu acho que é 16 dias hoje, é. Exatamente. Hoje o processo é tudo eletrônico, devia ter saído ontem à noite, né? Mas, assim, ainda o judiciário está meio atrapalhado na questão do processo eletrônico e não físico. Quantos saíram? Quantos? Saíram quatro, né? Porque os outros faltaram, algum documento deve sair hoje à tarde. No total de quantos eram, doutor? Sete? É. Então está saindo o seu Irineu, que é o Irineu, vamos ver aqui com o doutor. O Wilson, o Wilson está aí? O Wilson já foi, né? Então, mais dois funcionários e o resto deve sair à tarde ou amanhã. Eles vão para suas casas agora? Vambora, vamos para casa. Vão passar pelo IGP ou não? Não, não. Não é necessário? Não, não é necessário. E a partir de agora eles ficam em prisão domiciliar ou não? Não. Pode ir em... Sim, pode trabalhar. Normal, a vida levar a vida normal. Só se apresentar todo mês na justiça para mostrar as atividades que estão, informar o juiz a residência que eles estão e atividade que estão fazendo. Se tiver que ser ausentada a comarca por mais de cinco dias, eles têm que pedir autorização para o juiz. É, é isso. Missão cumprida para o senhor, como advogado, estava difícil, foi trabalhoso o processo. Foi trabalhoso. Porque foi comoção social. Exatamente. Vocês que fizeram... Não, o senhor está feliz agora, doutor. Estou contente, né? Parabéns, então. Obrigado. Eu te... Falou, muito obrigado. Doutor Írio Groli, advogado de defesa dos proprietários do Laticínios de Mondaí, aqui na Penitenciária Agrícola. Neste momento, eles estão deixando e já estão indo para as suas casas. Foram 15, 16 dias ali dentro, trancafiados. E o seu Irineu conversou conosco e, no momento, ele não quis dar entrevista. Mas disse o seguinte, quando isso tudo acabar, eu vou conceder entrevista para todos vocês. E vocês vão se surpreender com o que eu tenho para falar. São imagens de Gilberto Luiz Concato, aqui da Penitenciária Agrícola, nesta história. Do caso de adulteração do leite, adição de produtos químicos, soda e mais, soda cáustica e mais água oxigenada. E agora, eles já estão indo para as suas casas. O repórter sem maquiagem, sem papas na língua e sem cortes, com a história da soltura dos envolvidos no adulteração do leite, J. Biavati. E aí